O diretor-geral da Antaque, do nosso governo, do governo Lula, anuncia a privatização de 35 terminais portuários. Nos países desenvolvidos no mundo, os terminais portuários, os portos são públicos, porque eles se destinam a estimular a iniciativa privada e as indústrias e o comércio dos municípios, dos estados e da nação. Se um terminal portuário ou um porto ficar na mão de um grupo privado, a intenção desse grupo será o seu próprio lucro e não vai se preocupar com o desenvolvimento da economia, a multiplicidade das cargas que fazem viável o desenvolvimento. Então, essa história de privatizar a terminal portuário é uma verdadeira tristeza. Isso está acontecendo no nosso governo, tal e qual acontecia no governo do Bolsonaro e do Guedes. O que vocês acham disso? Me deem as suas opiniões. 35 terminais portuários. E não é à toa que aqui no Paraná o Lula fez o pedágio, que ia ser feito pelo Bolsonaro e pelo Rato, mas foi feito por ele de uma forma inexplicável, absurda. Da mesma forma, venderam a Copel, sem que o governo federal emitisse um som em contrariedade, mas, pelo contrário, facilitasse. Estão privatizando o porto de Paranaguá, o pedágio do Canal da Galheta, e estão vendendo a nossa companhia de energia elétrica através do quê? Dos PPPs intermediados e financiados pelo BNDES. Não poderia deixar de proclamar aqui, nesse Twitter, a minha tristeza.